O Enem por si só pressiona. Uma semana antes do anúncio do corte, um grupo de alunos vieram me procurar e procuraram outros professores para a gente trabalhar com eles essa questão da tensão, do estresse, da relação com a prova mesmo. Então, de algumas dinâmicas, de atividades alternativas para eles fazerem. Então, o Enem por si só já é esse momento de apreensão. Agora deu uma virada drástica após o anúncio do corte de verbas da educação. Agora, a maior preocupação deles é, assim, poxa vida, a gente está se preparando para uma coisa. E que já é difícil. Não é todos que vão ter acesso, não é todos que vão conseguir chegar nessa etapa aí, que é entrar na universidade. E nem todos têm condições. A maioria não tem condições de pagar uma universidade privada. Por que o governo está cortando a verba da educação? Isso aí me chamou muito a atenção. Porque foi, em todas as salas, houve essa pergunta de maneira muito inocente, assim, querendo entender. Porque é uma coisa tão essencial, né? É uma coisa tão básica. Porque parece que qualquer governo teria sensibilidade com a questão da educação pública brasileira, que já não tem grandes qualidades, que já não tem índices tão bons.